A gente tá agora no meio do Lynn Valley que é um parque que tem perto da nossa casa em North Vancouver no qual eu nunca vim se você tá acompanhando os episódios aqui você sabe que a gente alugou um carro e a gente tem que devolver o carro hoje só que a gente tem que devolver a uma e meia e a gente tem tipo uma hora e meia ainda antes de devolver o carro a Nilce me trouxe aqui pra conhecer o parque porque eu nunca vim e eu não sei pra onde ela tá indo Nilce o urso vai te atacar aí Nilce eu acho que a gente não pode sair da trilha né você não pode sair da trilha aqui é um lugar em que ataque de urso é um risco verdadeiro não aqui no parque, aqui no parque é hiper frequentado você tem que ficar dentro da trilha mas a trilha é demarcada por uma cerca você não pode pular a cerca mas isso é uma regra pra vida então tá tudo bem já é uma regra que eu siga então tá tudo bem olha os cachorrinhos gente, olha os cachorrinhos eu passo a cachorro aqui atrás da gente eles não são qualquer cachorro, eles são lindos cachorros ohhh eu sabia que ia ter barro aqui por que eu não vim com o peito escuro anda, eu sou uma anda você já viu o tinto é claro, ela já veio aqui antes pra que lado é a ponte aqui é a ponte meu deus, onde nós estamos indo acho que nós estamos levando nada a ponte não é pra cá vamos te seguir Nilce ai ai essa é a ponte vamos andar na ponte né caramba essa ponte fizeram a ponte de metal ela é de metal tá molhado tem uma fila atrás da gente tem uma fila, vambora deixa eu te segurar, pera ai ai ó, ai ó não, olha pra baixo uuuh 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 engraçada que vem as velhinhas japonesas todo mundo de boa a Nilce daqui eu to com medo minha defesa não era só eu que tava apavorada tinha uma moça agarrada com as duas mãos fez um papagaio sei lá papagaio sei lá um papagaio sei lá um papagaio sei lá dessa vez que o Leon ta segurando a câmera eu achei que eu fosse passar tranquila mas ai eu fiquei com medo por causa dele porque ele não tava segurado em nada e ele ainda escorrega aquilo é seguro lógico que é seguro mas olha o tanto de gente que já morreu aqui cara o Robert tinha 22 anos e caiu heroicamente salvando um amigo em 86 é seguro mas é perigoso as pessoas morreram aqui você viu o volume de água o volume de água acho que porque ta derretendo gelo esse rio aqui é formado pela água derretida da geleira da geleira em cima da montanha mas eu me sinto praticamente o Indiana Jones aqui você sente Indiana Jones? olha o que a gente ta vendo aqui é o lugar pra trazer gente porque tem uma ponte suspensa e você não precisa pagar que nem na capilã pra que você vai na capilã? passar medo aqui que é de graça pra que pagar pra passar medo olha aqui a lixeira como é que funciona você tem que colocar a mão aqui e puxa tem uma trava aqui dentro sério? por que? por causa dos ursos aqui só cabe uma mão humana pra limpar a lixeira você tem que fazer com duas mãos ali em baixo lixeira anti-urso 2000 agora nós vamos embora porque a gente tem que devolver o carro eu já encarei a morte ali naquela ponte quando vocês viram quase morri morreu eu não sei mas que quase caiu com a cara no chão foi a gente devolveu o carro agora a gente volta a ser pessoas normais que andam de transporte público na chuva a gente não é mais dessa elite snob que tem carro que que polui o planeta que polui o planeta esse povo sem consciência do próximo é então a gente vai pra casa agora e ta chovendo detalhe esse a gente acabou de entregar o carro começou a chover foi bom ter um carro por um tempo né Nilce? foi muito bom Leon eu gostei você não gostou? eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei